Olá, professores, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui em mais uma formação de etapa. Hoje vamos falar aqui da parte 2 da sequência da atividade 6. Recomendo também a que vocês retomem a etapa parte 1 e também as pílulas do conhecimento. Mas antes, farei aqui uma audiodescrição. Eu sou a professora Márcia de Mato Sanches, eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos loiros até a altura dos ombros, estou vestindo aqui uma blusa marrom e atrás de mim é uma parede na cor gelo. Professores, hoje a sequência da atividade 6 será também aqui da etapa 2, será acompanhada com a professora aqui da rede estadual de Assis, que está aqui conosco e sempre contribui bastante com a criação das pílulas do Aprender Sempre, tá bom? Então vou aqui chamar para se apresentar a Elisângela. Tudo bem, Elisângela? Boa tarde, Márcia, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar com vocês em mais essa formação. O meu nome é Elisângela Barreto, eu sou formada em letras e pedagogia, sou uma mulher branca, cabelos escuros na altura dos ombros e estou usando uma blusa cor creme. Também tenho atrás de mim uma parede na cor gelo. Então podemos já dar início, né, a nossa tela, compartilhando aqui a nossa tela, para que possamos aqui abordar a questão desta etapa 2, que é da formação de sequência de atividade 6, do Aprender Sempre, do componente curricular Língua Portuguesa. Não estou aqui vendo agora a tela, mas deve estar passando para vocês já, a tela do Aprender Sempre, onde inicialmente apresentamos aqui o componente curricular, e em seguida nós temos isso, né, nós já temos aqui o componente curricular de Língua Portuguesa, e a seguir nós vamos ver como nós vamos acessar a nossa caderno do Aprender Sempre. Nós temos aqui um QR Code, que vocês podem observar, bem como também um link que leva vocês até os cadernos do Aprender Sempre, lá na EFAP, e estamos aqui falando do volume 2, tá bom? A seguir nós temos, então, o roteiro formativo. Nosso roteiro formativo do quarto bimestre já está disponível para vocês, pelo mesmo sistema, tá bom? Vocês também vão aí observar o QR Code e também um link que leva vocês, então, para que possam acessar esse roteiro formativo, porque ele é um panorama de tudo que já foi abordado nas etapas anteriores, nas pílulas, bem como também a desta aqui do final, que nós estamos finalizando quase, né, estamos aqui com mais alguns vídeos que serão veiculados para vocês, até a semana de estudos intensivos também. Bom, a seguir nós vamos tratar dos nossos objetivos de hoje. O objetivo principal de hoje é rememorar a noção do gênero textual a fim de explicar a relevância para a produção textual no ensino e na aprendizagem de variados textos. E depois vamos refletir acerca do modelo didático como recurso pedagógico para organizar o ensino de práticas de escrita com propostas de revisão textual na sequência de atividades 6 do Aprender Sempre. Aqui, então, é dos anos finais, viu? Está aqui com algum probleminha, mas são anos finais. A Elisângela, vou convidar você agora, né, para que você inicie com a gente o primeiro momento. Você poderia fazer isso para nós? Claro, vamos lá, então. E nesse primeiro momento, nós vamos tratar sobre a noção de gênero textual para explicitar a relevância da própria produção textual no ensino e na aprendizagem dos variados gêneros. E aí, no próximo slide, por que, então, é relevante estudar a noção de gênero textual? Nesse slide, nós podemos observar que a noção de gênero textual sempre vai apontar para a relevância do seu papel para a própria produção textual no processo de ensino e de aprendizagem de textos. A proposta didática e seus estudos visam trabalhar com a escrita no âmbito da comunicação e as práticas de linguagem são fundamentais para o ensino de gêneros textuais. Vamos agora, no próximo slide, aprofundar as práticas de linguagem. E aí nós temos, então, os gêneros textuais e as práticas de linguagem, onde nós vamos observar que são manifestações de práticas de linguagens para situar a noção teórica do discurso. Para cada uma das esferas da comunicação humana, há textos relativamente estáveis, denominados por gêneros textuais, pois sem eles a comunicação verbal fica impossível. Nós temos, então, a divisão entre os primários e os secundários, sendo os primários voltados para a questão da oralidade, já os secundários ancoram-se no discurso literário. E no próximo slide veremos o gênero textual como um instrumento para potencializar a questão da escrita. Então, como esse gênero é utilizado como um instrumento didático? Na aprendizagem da produção textual, é fundamental para o ensino da língua materna. Saber escrever propicia aos estudantes o seu desenvolvimento gradativo na questão da escolaridade, com produções e convenções linguísticas e semióticas, e a integração nos campos sociais e na própria vida pública. E, a seguir, iremos iniciar o segundo momento da nossa formação. É com você, Márcia. Então, vamos lá para o nosso segundo momento, onde faremos sempre uma pergunta provocativa. É um momento em que nós chamamos os professores para que ouçam a nossa pergunta. E, nesse momento, se puder, depois que ouvir o questionamento, pausar o vídeo e ali fazer pequenas reflexões rápidas nos seus diários de bordo, acho que isso será de fundamental importância, porque depois vocês podem ir lá na TPC e discutir com os estudantes, com os seus pares, com os seus professores, colegas, também sobre o que está sendo proposto nessa etapa 2, que, como nós vimos, fala bastante sobre os gêneros textuais. E aqui nós vamos, então, verificar como é que se estruturam esses gêneros textuais, segundo algumas acepções teóricas que são abordadas. Então, a seguir, na próxima tela, eu peço para que coloque, então, o questionamento para que eu possa fazer e os professores poderão, então, de certa maneira, já lhe trazer as suas reflexões. Então, professores, por que os estudos de gêneros textuais contribuem para a prática de escrita proficientes? Então, como explicou a Elisângela, sobre a importância didática de se conhecer os gêneros textuais, por que será que é relevante essas contribuições quanto aos gêneros textuais, para que os estudantes possam não só aprender a escrever e a ler determinados gêneros textuais, mas também usá-los na vida prática. Isso é de muita importância para que os estudantes saibam que, em determinado momento, na vida deles, eles farão uso também desses gêneros textuais. Então, não existe, nesse caso do questionamento, uma resposta certa ou errada, completa ou incompleta, mas, de certa forma, o que nós queremos é essa intencionalidade do refletir, do pensar sobre, ter aí um olhar atento, mas em relação a essas práticas de leitura e de escrita que promovam a ampliação e a sensibilização em relação a produções textuais mais proficientes. Então, para isso, vamos agora, é claro, ter que dar a resposta. Então, na próxima, nós estamos retomando aqui o momento de reflexão. Podemos ir, então, para o momento de reflexão, a retomada, retomando aqui, é a próxima tela, por favor. Então, o Markuski, muito conhecido de vocês, da área de linguística, nos diz que defende ser impossível haver uma comunicação verbal sem a interação com o autor, texto e leitor. Então, além disso, Dahls e Schneuli também destacaram que a relevância dos gêneros textuais, principalmente aqueles relacionados com o ensino da língua portuguesa, por considerarem-nos como construtos historicamente resultantes de práticas sociais, denominados por esses autores como mega instrumentos didáticos. Então, a seguir, nós vamos dando continuidade aqui ao caso da explicação da importância. Nós vamos falar agora, um pouquinho mais de profundidade, sobre o modelo didático do gênero textual a seguir. Podemos passar, então, para o modelo didático do gênero textual. Isso. Vocês estão vendo aí uma imagem, que no centro está o gênero textual, e para Dahls também, esse modelo é uma ferramenta que orienta como se organiza o ensino da produção escrita, tendo por base os gêneros textuais. Esse modelo corresponde a uma formalização dos elementos que constituem, basicamente, a construção de textos orais, escritos, de modo que contribuem didaticamente para o ensino-aprendizagem. Então, vejam, mesmo que o estudante ainda não tenha pleno domínio da leitura e da escrita, ele pode conhecer um determinado gênero textual somente pela sua estrutura formal. Por exemplo, uma receita de bolo, uma receita médica, ou uma receita que está na bula de um remédio, por exemplo, consegue distinguir um texto do outro. Então, é preciso, de certa maneira, pensar em algumas dimensões, como, por exemplo, os saberes de referência a serem mobilizados para se trabalhar os gêneros, a descrição dos diferentes componentes textuais específicos, as capacidades de linguagem do estudante ou dos estudantes. E, segundo esses autores, a construção deste modelo didático e interativo decorre de experiências realizadas em sala de aula, tendo por base os seguintes critérios didáticos. Primeiro, o de legitimação, porque refere-se a recursos e conhecimentos validados por estudos acadêmicos e por especialistas em gêneros textuais. Então, nós vimos que DOLS faz aí uma divisão dos elementos que se constituem, gêneros que argumentam, gêneros literários, gêneros que estão no campo da pesquisa. Então, nós temos aí essas divisões que já já nós iremos verificar. Quando se fala também nessa questão dos critérios, vamos pensar na pertinência, ou seja, são recursos e saberes que são mensurados a partir de escolhas em função da finalidade e dos objetivos escolares. Há também a questão da solidarização. Relaciona-se à coerência do conjunto dos recursos utilizados nas produções textuais. Então, esse modelo didático é uma espécie de engenharia didática provisória para ensinar as principais características e gêneros, tanto orais quanto escritos. A seguir, então, nós temos essa questão que os autores fazem a divisão. Vamos, então, para os agrupamentos e gêneros textuais. Então, o autor DOLS e também Schneuli fazem em seu livro, que fala sobre gêneros textuais, essa divisão. Pensando nos domínios, aqui à esquerda, como estamos vendo, domínios sociais de comunicação, nós temos a cultura literária, que como se relaciona tipologicamente nas linguagens, como a mimeses da ação por meio da criação, ou então da intriga, do verossímil. Estamos falando em quê? De textos literários, que estão muito vinculados ao conto, conto maravilhoso, de fadas, fábulas, lenda, narrativas de aventura, de ficção científica, conto, crônica, adivinha, piadas. Então, são gêneros textuais que estão inseridos dentro desse domínio social, cultural e literário, e também ficcional. Quando se relativa, o texto está relativo à documentação e à memorização das ações humanas, nós estamos aqui pensando na representação pelo discurso de experiências vividas situadas no tempo. Então, nós temos relato de experiência, notícia, reportagem, crônica esportiva e social e relatos de modo geral. Então, vejam que está muito no campo jornalístico também, midiático jornalístico. Nós temos, então, a seguir a dimensão de problemas controversos, que sempre está na área da argumentação, onde nós temos aí a sustentação, refutação, negociação. Então, estamos falando aqui de gêneros textuais argumentativos, como carta de reclamação, debate, artigo de opinião, artigo também de experiências científicas também, né? Então, o próximo, que ele faz a divisão aqui é a transmissão da construção de saberes. Geralmente, são gêneros mais orais, onde os estudantes vão ali verbalizar o que pesquisaram e o que entenderam sobre determinado gênero. Então, está muito no campo do expositivo, né? Então, são apresentações de formas dos saberes, como seminário, entrevista, texto expositivo, debates também, né? Resenhas também quando são oralizadas, bem como também aquele uso do podcast, né? Então, são muitas possibilidades para que o estudante possa desenvolver também esse domínio social de comunicação. Temos também aqueles que são as instruções e prescrições, porque prescrever também não é no sentido de perder validade, né? Como nós falamos, o remédio prescreveu também nesse sentido, mas também temos o sentido de ditar regras, normas. Então, estão muito vinculados às leis, decretos, né? Os prescritivos. E os instrucionais estão também como a receita, aquela receita onde tem a culinária, né? que tem aquela ordem de como seguir os ingredientes para que se possa produzir, então, por exemplo, um bolo, né? Então, a regulação mútua de comportamentos estão nos aspectos tipológicos, estão visando essa questão da regulação mútua dos comportamentos, então, seria a questão das regras de jogo, comandos diversos, relato de experiências, etc. Então, vale destacar que os gêneros textuais e os domínios sociais de comunicação são fundamentais para que os estudantes possam desenvolver a leitura e a escrita de forma bem proficiente, tá bom? Então, a seguir, nós temos os gêneros textuais pensando nos seus domínios dos campos de atuação, né? De comunicação. Podemos passar, então, para gêneros textuais e os domínios sociais. Nós dividimos aqui, ó, o sexto ano que já foi abordado na etapa 1, por isso que é importante aqui, como em razão do tempo, não podemos falar de tudo numa etapa só. Então, o sexto ano estava lá na etapa 1 e hoje nós vamos abordar mais o sétimo e oitavo ano, tá bom? Então, o sexto ano era um seminário, né? O gênero textual era, na questão lá do aprender sempre, dessa sequência da atividade 6, o seminário, a partir de contação de causos brasileiros. O nono ano era uma entrevista digital, então, eles estão muito mais no campo do domínio social, de transmissão e construção de saberes. Vejam que, quando o estudante compreende essas divisões e as funções de cada um desses gêneros, parece-nos que fica mais evidente para eles a compreensão desses textos. Então, quando se pensa no sétimo ano, que é o cartaz, para anunciar a venda de um produto, o oitavo ano, então, é um editorial ou artigo de opinião com foco numa temática que aborda o aquecimento global e a escassez da água para a geração de energia. Então, estamos aqui no campo da argumentação para obter tanto adesão quanto persuadir o leitor. Então, trata-se de discussão de problemas sociais também. Então, vejam a relevância que temos aqui nesses anos finais que nós estamos tratando, bem como o gênero tratado em todos esses segmentos. A seguir, nós vamos agora analisar a habilidade essencial do sexto ano dessa sequência de atividades seis, tá bom? Vamos aqui olhar para essa habilidade do sexto ano, olhar, então, que ela pretende desenvolver no estudante a competência cognitiva do respeito ao turno de fala dos outros em relação às conversações e discussões ou atividades coletivas de modo a respeitar posicionamentos divergentes. Para isso, a conversação e ou discussões ou atividades coletivas estão vinculadas ao objeto de conhecimento que também é conversação espontânea. é por isso que o seminário estava bem conectado com esta habilidade. A seguir, nós vamos observar se a habilidade e o objeto de conhecimento do sexto ano atende ao modelo didático e aos agrupamentos do gênero textual, observando, então, a análise das aulas seis e sete. Então, a aula seis e sete, elas têm por objetivo planejar o seminário pensando aí sobre o tema Causas do Brasil e respeitando aí os turnos de fala na participação em conversações ou atividades coletivas. As aulas seis, desculpa, a aula seis, que nós colocamos aqui um resumo, né, é o planejando um seminário e a aula sete é preparando um seminário que atende plenamente aquilo que nós já falamos como modelo didático anteriormente. Vamos ver como? Nós temos aqui, pensando na transmissão, é expor a apresentação de formas de saberes, não é? E como gêneros orais escritos, nós temos o seminário. Nessa situação de comunicação, a transmissão da pesquisa e da seleção das coletas de dados por meio de anotações em aulas anteriores, nós vamos perceber que nesse conjunto de aulas os estudantes precisaram fazer pesquisas, né, para chegar a essa ideia do seminário. Depois houve o conteúdo temático que no caso eram os melhores causos contados por Geraldino de Goiás, né, Rolando Boldrin, Roberto Carlos Ramos e Gessier Quirino. São autores que foram pesquisados por serem contadores de causas. A organização do plano textual foi aí o planejamento da exposição das pesquisas aos causos brasileiros. A textualização seria a linguagem expositiva por meio da formalidade e a linguagem aí escolhida foi a norma padrão. Os elementos paralinguísticos, no caso, são a criação dos PPTs para ser apresentados no seminário, as imagens, os vídeos escolhidos pelos contadores, pelos estudantes, né, com relação aos contadores de causas brasileiros. Depois nós temos aí a estrutura composicional que ele precisa compreender o estudante de forma bastante profícua, né, então é preciso que esse gênero oral, né, cuja temática se desenvolve em introdução, desenvolvimento e conclusão, e apesar de ser uma exposição oral, ela é fundamental ser organizado para isso, um roteiro de fala para que esses estudantes possam ali apresentar o seminário. Então, a seguir ainda, nessa aula aqui, iremos propor um modelo de revisão para esse gênero textual em questão, tá? O modelo que nós propusemos aqui, professores, está bem vinculado, né, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, as rubricas que nós vamos colocando aqui, então nós temos o modelo revisão para o gênero textual seminário, tá? Isto, aí nós temos algumas rubricas que seria a distribuição da programação à introdução e desenvolvimento e conclusão do tema, aí então existe aqui no lado direito, né, observação dos estudantes, eles devem pensar, discutir com seus pares e grupos, o professor também começa a fazer análise e comentários para mediar essa questão, né, em relação à temática selecionada, a pertinência das informações das pesquisas colaborando para o progresso, progressão do texto expositivo, houve a releitura e revisão para verificar se o texto está adequado à norma padrão, então precisaria ali todos fazerem essa contextualização, né, o grupo distribui as funções de cada componente como mediador, responsável pela abertura da apresentação e fechamento, etc, então veja, o grupo tem que ter ali esse roteiro para atribuir papéis para cada elemento do grupo, a demarcação do tempo para a fala de cada um dos apresentadores foi definida, quanto cada um terá de tempo de fala, aí sim vem aquela questão de respeitando-se o turno de fala do outro, assim que meu tempo termina, vamos aí então permitir que o outro possa também falar, tá bom? Bom, sobre essas questões do seminário, agora vamos deixar com a Elisângela, né, que vai falar aí sobre a habilidade essencial do oitavo ano e você também pode contribuir com suas análises, né, Elisângela, tudo bem? Tudo bem, vamos lá então, então no próximo slide nós vamos falar sobre a habilidade essencial do oitavo ano e ela busca aí a questão da utilização dos elementos que marcam os efeitos de sentido do uso em textos das suas estratégias de modalização da parte argumentativa como sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos, perífrases verbais, adverbos, entre outros. E o objeto de conhecimento tratado aqui que é a questão da modalização. No próximo slide nós vamos analisar as aulas sete e oito. Então nós percebemos que o plano dessas aulas ele atende plenamente a questão aí do modelo didático que está sendo proposto nessa formação. Sempre contribuindo para a produção de textos argumentativos, editoriais e ou o artigo de opinião e sempre aí na relação aos aspectos tipológicos relativos à língua dominante do argumento. Nós temos também aí a questão do sustentar ou do refutar esses posicionamentos sobre a temática em pauta das aulas sete e oito. utilizando sempre a forma reflexiva sempre levando o aluno à questão do exercício do ler do interpretar e do refletir sobre para que nós possamos aí sim utilizar a norma da língua padrão a língua portuguesa em produções de diferentes gêneros textuais. Já na aula oito são utilizados os conhecimentos adquiridos na situação de aprendizagem seis então o aluno vai se apropriando desse conhecimento desenvolvido e o reconhecer do papel do interlocutor na sua própria comunicação e na articulação das suas ideias. Já na sequência no próximo slide nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dessa atividade. então analisando aí as aulas sete e oito do Aprender Sempre volume dois da situação de aprendizagem seis lá no oitavo ano nós temos aí num primeiro momento a situação de comunicação que trata da questão da organização das vozes desses autores acerca do tema que está sendo tratado para que possa ser feita a aprofundação da questão argumentativa lá no segundo momento nós temos o conteúdo temático ou seja o conteúdo temático dessa proposta é o aquecimento global e a escassez de água para geração de energia então é acerca dessa temática que eles vão pensar nessa situação de comunicação no terceiro passo então vem a organização do plano textual onde os alunos vão planejar esse artigo de opinião por meio de um roteiro aquela sempre a questão do ler para relembrar que orienta então e organiza ao longo daquele plano que eles traçaram para trabalhar esse conteúdo no elemento quatro no passo quatro nós vamos ter aí a textualização que é a linguagem escrita propriamente dita por meio da formalidade ou seja da norma padrão no quinto passo nós temos os elementos para linguísticos que são aí as seleções dos posicionamentos de autores consagrados ou de instituições renomadas para serem usados nos textos argumentativos validando esse processo dando aí maior credibilidade de fonte a todo esse processo e no sexto passo a estrutura composicional onde nós temos aí o gênero textual que se estrutura em uma introdução na sequência do seu desenvolvimento fechando com a sua conclusão já na próxima tela nós vamos apresentar um modelo de revisão textual para esse seminário e aí nós vamos falar um pouquinho né da questão das rubricas como a Márcia já apresentou nos anos anteriores que é uma forma realmente do professor fazer a coleta de evidências em relação ao processo de aprendizagem dos seus estudantes já para os estudantes esse movimento oferece a possibilidade de checagem das suas produções escritas e para isso eles seguem alguns passos para que ele possa realmente fazer a revisão textual por meio dessas rubricas então no primeiro momento ele vai observar a estrutura composacional depois ele vai observar se há modalizadores que indicam esses posicionamentos se há a presença do tema que foi abordado se está dentro da temática fazer essa checagem é muito importante as fontes desses argumentos a questão da credibilidade das fontes que ele utilizou para embasar os seus argumentos se há paráfrases como que ele fez esse movimento dessa situação dessas citações onde que ele elaborou essa pesquisa e os recursos linguísticos respeitando a norma padrão então nós temos aí esse quadro onde nós vamos ter o momento da checagem dos professores e o momento em que o aluno atua como protagonista dentro do processo da sua aprendizagem e também fazer a checagem do seu trabalho textual vamos agora para as sugestões em ATPC e aí eu devolvo a palavra para a Márcia isso e antes eu gostaria de destacar essa importância dessa questão do modelo revisional como você disse Elisângela ele serve também para coletas de evidências porque o professor vai observar como é que os estudantes estão envolvidos com essas práticas leitoras e escritas é fundamental bem como também essa questão das rubricas são apenas sugestões porque para cada escola para cada ano são situações e realidades diferentes então diante desse gênero no caso de um artigo de opinião ou no caso de um seminário é importante que o professor crie as suas próprias rubricas que orientem os seus estudantes de acordo com o conhecimento de mundo de cada um deles do quanto eles conhecem o que podem aprofundar e aí sim seguir adiante então acho que é um termômetro como se fosse ali uma bússola que vai orientar o professor e o estudante para que ele também observe e evolua na sua própria escrita porque eu acredito acho que os professores também de que é através do erro que se constrói que se reconstrói novos saberes e não só do acerto dessa exigência de que o estudante precisa saber tudo de antemão ele precisa também errar para construir para reconstruir e observar onde é que ele não aprendeu muito bem o que é que precisa avançar para que ele possa então o que ele sabe o que ele precisa saber e o quanto ele pode ser desafiado nesse momento então sim vamos aqui uma outra coisa que eu gostaria de retificar é que eu acho que eu falei que para a etapa 2 foram tratados o sexto e o oitavo ano porque o sétimo e o nono ano estão lá na etapa 1 acho que eu tinha feito uma troca ali no início então só retificando esse momento e tanto faz professores que tanto para quem está aqui e é do sétimo ano tem muito a aprender também ou ali acrescentar novos saberes em razão desses gêneros estarem em todos esses anos ao longo da educação básica tá bom então vamos sim para a sistematização de hoje não desculpa para a sugestão do desdobramento né estamos aqui falando então do momento em que vocês professores vão se reunir com seus pares nesses momentos da TPC e sugerimos aqui alguns procedimentos sempre são sugestões né para a elaboração de um plano de ação e de intervenção de modo que possamos potencializar as habilidades essenciais selecionadas olhando para essa sequência da atividade 6 volume 2 do aprender sempre apresentadas aqui nessa etapa 2 que faz aí uma retomada das acepções teóricas relativas à produção textual de variados gêneros textuais discutidos na etapa 1 e nas pilas do conhecimento por isso aqui eu reitero para quem não pôde assistir ainda que assistam né no centro de mídias essas etapa 1 e as pilas do conhecimento porque tudo pode agregar né agregar aí no planejamento de vocês depois então nesse primeiro passo nós pensamos aí na etapa 1 rememoramos a noção do gênero textual já discutido em informações anteriores com a finalidade de explicitar a relevância desses estudos para a produção textual de variados textos assim é preciso primeiro compreender o que é modelo didático e de que forma ele pode potencializar a organização e o ensino de prática de escrita refletir sobre os argumentos de gênero textuais propostos por Dahls Cagnon e Decandio 2010 que são autores também que estão nas nossas referências observando aí os domínios sociais de comunicação as tipologias e linguagens dominantes de cada gênero bem como alguns exemplos indicados pelos próprios autores e também aqui discutidos nesta pauta de etapa discutir com os colegas do mesmo componente curricular ou de outras áreas do conhecimento sobre a relevância desses estudos para o planejamento na TPC podemos então seguir para o próximo slide dando aí continuidade a essas sugestões do desdobramento identificar aí as razões porque os estudantes ainda não alcançaram os resultados desejados em relação a competência escritora e leitora também para isso deve-se levar em conta os possíveis causas dificuldades em relação às dimensões da escrita e das etapas operacionais da produção de texto que segundo o autor realiza quando segundo os autores que fazem os textos ele realiza quando termina a escrita de determinado gênero textual então essas etapas operacionais de produção textual está em toda produção textual então é necessário que os estudantes compreendam aquilo que a Lisângela disse sobre artigo de opinião o que é o desenvolvimento o que são o que é a introdução os desenvolvimentos e no caso a conclusão de textos por exemplo argumentativos então é necessário que eles compreendam ali como se formula cada um desses parágrafos o momento composicional que pesquisas eles precisam fazer para levar para esses textos argumentativos por exemplo a questão dos argumentos de outros autores que nós chamamos de vozes de outros autores que vão ser levados para o texto precisa também avaliar se os modelos de revisão textual potencializam as produções textuais dos estudantes dando a eles oportunidade de refletirem sobre a relevância do erro e das suas produções pois trata-se de um momento de repensar outras possibilidades de reescrita mais adequada ao contexto e a situacionalidade comunicativa a necessidade também de se potencializar ações pedagógicas que permitam a construção de sentidos de variados gêneros textuais a fim de consolidar habilidades essenciais da sequência da atividade dos respectivos anos finais do ensino fundamental e por último pensar aí na construção de um plano de ação capaz de propiciar o desenvolvimento das habilidades essenciais da sequência da atividade 6 volume 2 tendo por base as sugestões relativas às produções escritas e metodológicas de maneira a colocar os estudantes como protagonistas de seus textos e pesquisas com a finalidade de propiciar para que os estudantes avancem em seus estudos relativos às produções de textos de forma proficiente definir parâmetros que sirvam de referência para o processo avaliativo bom Elisângela você poderia então apresentar a sistematização falar sobre avaliação dos professores também em relação a nossa formação de etapa e também aí apresentar as referências e dar aí as nossas despedidas né tá bom pode vamos lá então então sistematizando né o que nós estudamos no nosso encontro hoje nós tivemos a oportunidade de rever a questão né dessa noção do gênero textual sempre com foco explicitar a relevância para que essa produção textual no ensino e na aprendizagem aconteça nos variados gêneros e também pudemos aí refletir sobre esse modelo didático como ele se apresenta enquanto recurso pedagógico para organizar o ensino de práticas de escrita como propostas de revisão textual na sequência da atividade seis do aprender sempre acho que dos anos finais finais isso anos finais e também nós gostaríamos agora né que vocês professores contassem para nós o que vocês acharam dessa formação e desse material aprender sempre a participação de vocês é sempre muito importante e fundamental para que possamos aperfeiçoar o nosso trabalho em futuras ações formativas então acessem o QR Code e conta lá para a gente o que vocês acharam tá bom eu peço agora para que nos próximos slides nós possamos aí verificar as nossas referências os três próximos slides depois vocês podem checar aí as nossas referências podemos então descompartilhar os nossos slides e assim eu despéssimo de todos vocês espero ter contribuído para todo esse processo formativo e que ele possa realmente chegar lá na ponta que é a sala de aula com os nossos jovens nossos alunos e que possamos fazer não o mesmo do mesmo mas que possamos fazer a diferença dia a dia para que possamos nos colocar na condição de aprendizes por isso é o trabalho formativo e que para com esse trabalho formativo nós possamos aí a cada dia melhorar esse processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos muito obrigada e passo a palavra para a Márcia obrigada foi com muita alegria ter recebido você Elisângela porque sempre trabalhamos de uma forma bastante compartilhada sempre trocando ideias isso é muito importante a sua participação aqui foi muito bacana acho que trouxe bastante ideias para os professores queria também agradecer a outra Elisângela que no caso é a nossa intérprete de Libras que esteve aqui também agradecer ao Laércio que está aqui trabalhando conosco agora também na questão das Libras para que todos possam acessar a esse vídeo agradecer também a Poli que está representando ali o estúdio da EFAP onde tudo acontece lá para que tudo possa chegar até vocês professores nesse esforço que nós temos aqui o objetivo maior ou então o nosso objeto maior aqui é o nosso estudante porque nós queremos sim que eles avancem nos estudos que eles possam sim alcançar os seus sonhos na vida social cultural né então agradeço muito e nos encontraremos aí numa próxima formação muito obrigada até a próxima Tchau